Bom dia meninos e meninas Bom dia Meu nome é Tio Dapas E está com Tio FD E eu já fui à escola, já estive na vossa idade E tenho uma canção para vos ensinar Temos uma canção Ai, let's go Vou à escola com minha colega Que tão na turma 1 Eu tão na turma 6 lá atrás Yo, what up? It's the king in the building Filho de Deus Filho de Deus E me na FD No.1 D.O.P I love you, boy Mariana me ensina a matemática Juliana traz lancha todos os dias Todas elas querem comigo brincar Eu gosto, eu gosto A Cati já vem com o turista Que me leva pra casa todos os dias Todas elas querem comigo ficar Mas eu não vou não Porque eu vou à escola da minha turma Eu amo a Lara da turma 1 Eu amo a Lara da turma 1 Eu amo a Maria da turma 2 de resa da turma 3 pedina da turma 4 tanja da turma 5 tanja da turma 6 maria da turma 7 que ela é de ladra Mas eu não vou não A Manuela quer sentar comigo A Navella faz meu TPC A Maninela responde minhas faltas Eu gosto, eu gosto A Cati já vem como turista Que me leva pra casa todos os dias Todas elas querem comigo ficar Mas eu não vou não Porque eu acho que não vai me apurar Eu tô na turma6 Eu la escala Eu tô na turma6 Vão para trás Vão às camadas Vão com nada Vão para o lado Vão para o lado Vão para o lado Vão para o lado Vão para o lado